Moça, eu queria fazer meu cadastro do Bolsa Família. Oi, bom dia, senhor. O senhor trabalha em alguma coisa? Não, não trabalha em nada, eu sou preguiçoso. Certo, e qual o seu estado civil? Amancebado. Então é uma união estável, né? É. Mas a sua esposa não recebe não o Bolsa Família? Recebe. Oxente, e como é que o senhor quer receber também? Não, porque eu não tô no cadastro dela, aí eu tenho direito também. Como é a história, rapaz? É, eu sou fora do cadastro dela, aí eu tenho direito de fazer. Aí se eu fizer o Bolsa Família, eu vou tirar 600, ela tira 600, dá 1.200, 150 de cada menino que nós temos, vai ficar aposentado bem novinho. Mas é bonitinho, espertinho, agora pense, viu? O senhor tá muito folgado, meu gosto, isso não pode não, senhor. Não pode, por quê? O senhor tem que estar no cadastro da sua esposa. Não, que meu vizinho, ele tira 600 e a mulher dele também tira. Ih, é? É, pois é. Mas pode passar no nome do seu vizinho que nós vamos cascar lá o cadastro dele também. Eu não sou dedo duro não, minha amiga. Mas rapaz, me diga o seu endereço pra nadir lá. Tô fora. Tchau, tchau.